Música Joguei pra gente brincar Tão desco play, você vai gostar Doei, vou mapementar Quero vencer, né o pai cansa Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack pode pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Menos dozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Pop, 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 pop